E Vitor, quanto tempo a gente tem de parceria? Oito anos. Não, oito anos não. Oito anos começou a parte. Sete anos. Entendeu? Seis anos e meio. Seis anos e meio. Te lembra como foi que tu me conheceu? Lembro. Como foi? Porra, foi no Twitter. Foi, eu tive uma página da Tuna. Da Tuna. E aí tu mandou o direct que a gente bateu na bola. Foi. Eu não queria te levar. Foi. Eu já sabia o que ia acontecer. Mas eu fui. E aconteceu justamente isso. Então mano, seis anos e meio de resenha. E parceria, parceria é uma coisa muito importante, né cara? É o mais importante, né mano? A galera pensa o seguinte, cara. Que o futebol zoeiro, hoje em dia, com esse histórico que aconteceu, com tudo que está acontecendo. A gente sempre tem parceiros, né cara? Que sempre ajudam a gente na criação de conteúdo. Está sempre compartilhando a gente. E a gente está compartilhando eles. Sejam trocando ideias. É a famosa rede de apoio da internet, né mano? NETWORK. É, NETWORK. E hoje, exatamente hoje, episódio... Qual é o número do episódio? 400 e... 45. 400 e... Exatamente hoje a gente está trazendo dois parceiros, cara. Que sempre estão com a gente. E também são referências para as torcidas que eles representam. E assim... Fora isso, né mano? Eles se odeiam, né? Eles se odeiam, né? Eles se odeiam entre aspas. Não, odeiam, né? Se odeiam? É, valeu. Não é entre aspas, né? Um pouco, mas aí não vive um sem o outro, mano. Não vive, mano. Aí não vive. Tu acha que teria alguma coisa se não tivesse um reparo? Terá. Ultimamente, essa comemora desgraça do outro, né? É, exatamente. Então, com a gente, a gente está recebendo aqui. Meu diretor, aba pra essa rapaziada aí. Vinícius, da página Paixão do Mil Graus. E André, da página Revista Zoeiro, mano. Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer aqui com vocês. Pra um reparo, né? Eu não vou nem olhar muito pra vocês. Isso é uma brincadeira. A rivalidade fica só dentro das quatro quintas. A rivalidade fica só 24 horas. A gente só guarda os objetos importantes. Pra galera que está assistindo aí, tem polícia e ambulância que foram. Jogo importante tem que ter ambulância, né? Com certeza. Bom, eu quero agradecer o convite aí do pessoal do futebol zoeiro. Pra mim é uma honra estar aqui. É até um sonho realizado estar aqui nesse bate-papo entre amigos. Bora pra resenha. Ele falou que é um sonho estar com a gente. Deve ser mesmo. E Vitor, manda lá um recado de casa pra começar esse podcast. Agradecer a rapaziada da Rede Pará, que é onde a gente grava o nosso podcast sempre aí. Agradecer a vocês, meus amores, que estão assistindo e fazendo esse podcast um sucesso. Segue a gente lá, segue o zoeiragem, arroba zoeiragempodcast no Instagram. Quem quiser ver os takezinhos, pô zoeira, não consigo ver o vídeo todinho. Chega lá no Égua do Corte. Égua do Corte. Nos parceira lanta aqui, ele está só anotando os tópicos. Spotify, YouTube, Orkut, Flavão. Bate-papo do UOL. Qual é o teu nick do bate-papo do UOL? Arroba vitinho18. 9 na ida, 9 na volta. Arroba 360 HD. Égua. E o teu vídeo? Não, eu não peguei essa fase. Égua. Tempocai de novo. Tempocai de novo. Tempocai de novo. Tempocai de novo. O meu diretor ali. Qual foi o seu nick lá no UOL? Cobri de 102. Cobri de 102. Cobri de 102. E esse bicho é muito arraizinho. E agradecer o maior dos maiores, né papai? Premiere Bet, a banca do futebol zoeiro, a banca online, arroba Premiere Bet. Está apoiando aí o zoeiragempodcast. Está ali os garotos com a Premiere Bet. Lembrando que pelo link do futebol zoeiro, rapaziada, quem se cadastrar tem 100% de bônus. Até 500 reais. Dobra o primeiro depósito, né Gato? É, exatamente. A gente sabe que a rapaziada também está nessa briga aí, nessa luta. Tem a banca de vocês, mas hoje vocês não podem falar a banca de vocês. É tudo nosso Premiere Bet. Se tu botar 10 conto lá, tu ganha mais 10, né Vitor? Botar 100, tu ganha mais 100. Se botar 300, fica com... 600. E se botar 500... Vai ser dificultado. É, matemática é foda. Premiere Bet, meu amor, papai. Tem o link aqui debaixo e tem o QR Code em algum lugar da tela. Eu acho que vai estar aqui em cima. Esse episódio vai estar aqui em cima, porque como a gente está com uma tela cheia, hoje muita gente bonita, então a gente vai botar aqui em cima. Engorda também. Que aí fica muito apertado o vídeo. Depois os caras vão te cancelar que está falando isso aí. A força. E aí rapaziada, como foi que começou? Esqueçando essa resenha, como foi que começou essa ideia de produção de conteúdo? A dupla rap dá muito conteúdo para a gente, né? Como é que foi que começou esse desafio para vocês? Cara, a gente viu o Instagram, né? Começou algumas páginas a surgirem no Brasil inteiro. Por exemplo, Desimpedidos foi algo que inspirou muito a gente. E a gente estava num momento bem bacana. No caso, eu falo do clube do Reno, né? Foi na semana do acesso da Série D para a Série C. É horrível esse momento. Semana de glória, mano. Esse foi o momento bom, esse? Ah, foi a saída do fundo do poço. A gente viu o Remo brigar para disputar uma vaga na Série D, cara. Aquilo era absurdo. E ver esse ressurgimento... Nos impulsionou. Nos impulsionou a criar paz, né? E é isso. É um momento que marcou para a gente como torcedor do Remo e também como início da página. É tu e mais um parceiro, né? O time off. Tá em off. É tu e mais um parceiro, né? É o Google RZ. Não quer aparecer, né? Não quer. É mais ou menos igual a gente, né? Que no Indicite não queria aparecer. Mas a gente não é que a gente não queria aparecer. A gente sempre guardou esse momento, né? É, porque foi um dos chaves... Foi mais calado, né, mano? É, pode ser uma chave, né, mano? Exato. Uma virada de chaves. Chegar num patamar e mostra o rosto. Tipo assim, pra gente, mano... Talvez a máscara deixe de melhorzinho aí. É, não. A gente também gostou de fazer a melhor. Tu vai assim. Só falta aí da Premiere 10. A gente tá bem mais bonito de máscara. Mas acho que pra gente também foi. Tipo assim, nunca foi uma pauta assim, ah, vamos tirar a máscara em 2022. Mas, tipo, a partir do momento que a gente viu uma oportunidade de que chegou o momento de tirar a máscara, seria atrativo, comercial e tudo. A gente falou, mano, vamos tirar a máscara, pô. Porque a gente sempre trocou essa ideia de que... Eu acho que, não sei se pra vocês é assim, Vini. Quando eu terminar tu já pode falar. É... Se pra vocês é um personagem, tá ligado? Porque pra gente, o futebol zoeiro, ele é um personagem. O Victor e o Edu não são um personagem. Mas o futebol zoeiro, ele é um personagem. A gente trabalha dentro de conteúdos de um personagem. Então, quando a gente tá de zoeiro, a gente tá de um personagem. A gente engana, a gente ilude, a gente brinca, a gente consegue entregar isso aí. A gente muda o time, a gente brinca, a gente grava vídeo, ou então não grava. A gente tá uma semana em um lugar e a outra tá em outra. Tá ligado? Então, tipo assim, quando a gente tá de futebol zoeiro, a gente é o Coringa louco. Tá ligado? Pode ser que a gente seja uma parada e que a galera acredite e na outra semana a gente mude totalmente o conceito de todo mundo. Não sei se é pra ti assim também, mano. Então, o Paissandu Mil Graus, né? Ele nasceu lá em 2015 e com o intuito de levantar a autoestima do torcedor, jogar o torcedor lá pra cima e de tornar a marca do Paissandu mais forte. E eu lembro que na época, quando a gente tinha criado o perfil, a gente tinha acabado de perder o Campeonato Paraense em 2015 e a gente tomou aquele reverte do Remo na Copa Verde. Então, o torcedor tava muito machucado. Aí foi quando a gente teve a ideia de ter criado o perfil, né? E, pô, no final do ano a gente ainda conseguiu fazer uma boa campanha na Série B. Mas a inspiração mesmo surgiu, tipo, eu já acompanhava o Desimpedido desde cedo, tipo, tinha como referência. Mas a inspiração mesmo veio surgir lá da dupla lá de São Paulo, que é a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, a gente que já tinha um perfil lá, Palmeiras Mil Grau, Corinthians Mil Grau. Então, a referência acabou surgindo de lá. E, tipo, desde 2015 a gente tá criando conteúdo aí. Entrando nessa questão, né? Tipo, de aparecer, tipo, porra... No início, assim, eu tinha bastante vergonha. Tipo, até hoje a gente ainda aparece bem pouco. Aí eu sempre quis, pô, vamos criar um personagem aqui. Só que, tipo, é diferente, né? Tipo, ah, vamos botar uma máscara aqui. Mas, tipo, cara, até hoje a gente aparece bem pouco. Tipo, a gente ainda tem um pouco de vergonha. É mais por conta da vergonha mesmo, entendeu? Tô ligado. E aí a sensação de vergonha... Mas a gente tem muito essa vontade de tá aparecendo, tá ligado? E reconhecer você no estádio. Pois é. Vocês são sempre no estádio, então? É. Sim, sim. Tá sempre por lá. Tu aparece também? Não, a gente não aparece muito. É, mas é... Exato. Então, quer dizer, se nem for vocês o dono dessas páginas, a gente nem vai saber exatamente. Não vai saber. Se alguém for dono não for eles, eles falam que é o dono. Se alguém aparecer dizendo que é dono das páginas aí, mano. É. Não vai saber se é a história de verdade ou não. Mas essa parte de... As torcidas de reempaissão, elas cobram demais. Essa questão inicial de não aparecer tá relacionada a isso ou tem alguma outra coisa? É uma série de fatores. Como o Victor falou, tem a questão do personagem. Por exemplo, só aparece um rosto na página. Quando a gente posta um histórico, é muito, muito raro a gente postar. Mas quando a gente posta, pode ser qualquer um dos ADMs. Tem mais de um. E a gente cria uma mística do personagem mesmo. Tem também a questão da rivalidade, a questão dos status. Mas é tipo medo mesmo, o real? Não necessariamente medo. Mas segurança mesmo. Porque às vezes a gente pode voar... Mas conhecido como medo, né? Quando a gente zoa e como a gente brinca, faz humor pesado. A gente sabe que tem torcedores e torcedores, né? A gente espera um pouco a nossa segurança. Mas a galera já chegou lá com você? Já, já. Já, já. Já ouve ameaças, já ouve brigas. A gente vai entrar nessa resídua. Ameaçado você já? Eu não sei. Então, tipo, já teve organizado aí que ameaçou a gente. Mas, tipo, hoje é tudo tranquilo, a gente é amigo e tal. Mas, tipo, essa questão que ele tá falando aqui é até um mix, assim, de muitas coisas. Porque antigamente a gente podia postar várias coisas que não dava problema, né? Hoje a gente já tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, a partir do momento que, porra, a gente tira a máscara e conta pra torcida quem de fato a gente é, a responsabilidade é maior ainda, né? Porque a gente já carrega uma responsabilidade pelo que a gente posta. Então, a partir do momento que a gente, porra, a gente tá ali mostrando o nosso rosto, a responsabilidade acho que é maior ainda, entendeu? Hoje, pra tu gravar um vídeo, tu tem que começar assim, tem que começar falando, né? Fala, rapaziada. Queria falar pra vocês, mas também com todo o perdão pra quem não escuta. Queria que vocês vissem aí, mas também quem não é cego pode só ouvir, né? O cara tem que, ele vai praticamente se moldando muito, né? Assim, a gente nem toca na parada do respeito, que eu acho que é basilar, né mano? É fundamental. E é uma parada que a gente, eu acho que foi nisso que eu e o Edu começamos o nosso casamento, que foi no nosso pensamento com relação a respeitar os outros, né? Você nunca vai ver o futebolzinho desrespeitando. Pode não gostar e aí tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas tu nunca vai poder falar que a gente te desrespeitou, entendeu? É, e o conteúdo foi evoluindo, né? Como tu falou, Vini, o conteúdo ele foi gradativamente evoluindo pra entregar o que a galera quer ver. Hoje em dia, o pessoal reclama muito, ah, vocês não estão tão agressivos como vocês eram antigamente. Mas a linguagem mudou, a linguagem mudou. E aí a gente cometeu alguns erros, claro. Tem piadas que em 2015, onde a gente começou, eram aceitas. Mas hoje, sete anos depois, elas não são aceitas, entendeu? Isso até a gente faz uma meia culpa, só que ao mesmo tempo a gente não acha justo. Mas é o processo de evolução, né mano? Todo mundo tem que evoluir em alguma área e tal. E a internet é assim também, né? É a desconstrução de tudo. Hoje eu vim pra cá, tava vendo aquele absurdo que aconteceu com aquela moça lá, cara. Aquele absurdo. Eu custo muito a mim manifestar sobre isso, que é uma parada que me machuca muito, real. E aquilo ali é um... Pô, sei lá, velho. Eu tenho uma irmã, minha filha vai nascer agora. Ao mesmo tempo que me dá um ódio, me dá uma sensação de impotência, uma tristeza. Mas a gente volta e fala que, pô, todos nós homens já demos uma vacilada assim, né cara? Todos nós. E não é vergonha falar que a gente pode ter sido o culpado. De alguém ter um trauma, de alguma mulher, de algum erro que a gente cometeu. Mas o importante, fazendo esse link com o futebol, com a internet, com tudo, é a gente buscar essa evolução, é entender, é falar pros amigos aqui. Pô, tá errado, não vamos fazer assim. Entendeu? Elas estão falando há um tempão já que tá errado. Bora começar a evoluir. O pessoal tá falando há um tempão que essa piada não é mais legal. Bora parar de fazer. Entendeu? Essa evolução de conteúdo de vocês também claramente aconteceu, né mano? Com certeza. Ocorreu já piadas assim que envelheceram muito mal hoje em dia. A gente até já se desculpou em alguns casos, mas assim, a gente evolui, como você falou. O mundo mudou. Hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Assuntos que a gente tocava antigamente. Hoje a gente já não toca, tomou todo o cuidado pra tocar. Até nos estádios tudo é diferente hoje, por exemplo. A gente ouvia muitos gritos homofóbicos nos estádios, que hoje quando acontece o time... O Papai Sanduque pegou um gancho, foi uma punição, por causa de grito homofóbico? Acho que chegou a pegar, não sei qual foi o ano. Pegou um ano aí sim. Pegou multa e o Papai Sanduque pegou algumas coisas aí. Antigamente, o que era normal nos estádios, né? É, o xingamento dos estádios era esse, porra. Era tu chamar o cara de viado, era tu falar, seu fresco. Era tu xingar, era pejorativo, né mano? Hoje em dia, porra, é mais do que crime, né mano? É, é muito crime. Acho que agora, recentemente, a gente postou o vídeo do Thiago, né? Na saída lá do Bainão. Aí teve muito comentário lá. Ah, isso aí faz parte do futebol. Ah, isso aí é mimimi. Ah, isso aí é normal. Tipo, deixa, isso faz parte do futebol. Só que, porra, hoje não é mais legal, né? Antigamente, lá atrás a gente ainda chegava a postar. Só que, porra, agora te aprendeu com nossos erros. O pessoal cobrou, olha isso, não é mais legal. Ah, vamos parar com isso aí. Ao pouco, a gente foi se moldando, a gente foi aprendendo com nossos erros. E hoje a gente é mais presente, sabe? A gente cobra, porra, a gente não. Vamos parar com isso, não é legal. E sempre quando acontece algo relacionado a isso, não só aqui no nosso futebol, mas é futebol no geral, né? E pelo mundo a gente tá sempre cobrando. Cara, eu acho que a gente deveria mesmo ser mais presente. A gente que tem, sabe, uma fala muito grande aí no futebol paraense, a gente deveria cobrar e esse que é o certo. É, o poder de influência das nossas páginas são gigantes, mano. E uma postagem que a gente faça, seja por o bem ou por o mal, leva uma galera. A gente sabe que o processo é complicado, o processo de evolução. Algumas pessoas ainda brigam contra isso. Algumas pessoas dizem que é mimimi. Outras pessoas dizem... Mas o que acontece? Como o Vitor falou, como o Vitor falou, tu vai sentir quando tu estiver lá dentro, entendeu? Tu vai sentir quando tu tiver uma filha... O pagode nunca tá bom nem ruim se tu não tá no pagode, entendeu? É verdade. Não fale de uma parada que você não tá, ou não teve, ou não é capaz de chegar, entendeu? Tipo, tem lugar de fala, né? É, mano, não só o lugar de fala, mano. Tipo assim, na moral, com toda a melhoria do mundo, se um brother vem me falar o que eu devo fazer com uma página de futebol e ele não tem uma página de futebol, eu vou escutar, mas eu só vou concordar se eu achar que eu concordo, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, é aquela parada. Eu sempre penso assim, eu procuro escutar os dois lados, entendeu? Mas eu me espelho em que eu quero chegar, tá ligado? Então, tipo assim, e não acho que isso seja soberbo, mano, nem nada. Até porque todo mundo tem a sua área. Tipo, pesa, pesa, pesa. Por exemplo, eu não vou chegar, pô, e mandar no conteúdo da Boca Rosa, tá ligado? Com certeza. Fala aí, Boca Rosa, dá uma segurada aqui. Mas acontece muito, a galera cobra lá. Não, porque todo mundo quer saber de tudo hoje em dia, mano. Todo mundo sabe falar que não tem ninguém burro, mano, na internet. É só inteligente. É só, mano, de tudo, tá ligado? O cara tá em política, aí tu vê o comentário do brother lá. Aí pega política, papapá, futebol, papapá. Aí fala, mano, e o que é que o senhor não entende? Me diga aí, o que é que o senhor não entende? O senhor é o melhor do mundo. Quer dizer então que... Sim, receba, receba. Comentário de pedreira. Inclusive, receba, porra, te espera, receba, porra. É, mano, e eu vou te dar o papo. Não vamos entrar nesse assunto aqui, mas eu já até conversei com o Vinícius aqui. Essa história é muito complexa, né, Doriano? É. E a gente falou, quando saiu a primeira notícia, que eu conversei com o Vinícius. Conversei com o Vitor. Eu não acreditava que o cara, o empresário, ia ser tão burro de fazer o que ele fez, mano. É absurdo, é absurdo. A história é de duas partes. Com certeza. Mudou, mudou um pouco, assim, o que eu penso, assim. Vamos esperar pra ver como é que vai se desenrolar. O que eu penso? Eu não tenho problema em falar o que eu penso, mano. Eu penso que ele foi muito... Eu achei a porcentagem muito alta, tá ligado? 50% é muito alta pra tu agenciar alguém. Mas eu não acho que ele cometeu nenhum crime. Eu acho que assim também tem alguns fatores que são importantes, né? Que esse moleque aí tá estourado. Qualquer marca hoje, tanto no Brasil como aí fora, quer fechar com ele. Isso é até interessante porque a gente tava até comentando hoje cedo, né? Que várias marcas agora aí não são marcas, né? Tem até Premier, é a pós-esportiva mesmo, né? Pô, a gente liga no jogo, só é a pós-esportiva aí. Pô, tem várias e assim, né? Eu tava até pensando agora esses dias aqui, pô, se ele foi agora pro... Pro Falcão, né? O Falcão já tem uma casa esportiva lá que é F12, né? É F12. Mano, é uma cagada isso aí. Eu acho que, pô... Porque, na real, o Alan, o Jesus, o empresário dele, ele fala que desde o começo... E não sei o que eu tô falando. Ele fala que desde o começo do Luva, a F12 tentou... Pois é. Tentou, tentou pelas costas, tentou... É aí que vai chegar, entendeu? Ele provou, ele mostra a áudio dos caras falando. Aqui quem fala é representante de tal lugar, e aí eu quero... Não fala pro teu empresário, não. Eu acho que não só ele tentou, várias outras... A maioria tentaram também. A diferença, mano. Ele é de onde hoje? Dos caras, entendeu? Só que aí, que tal? Acho que se ele, pô... A partir do momento que vincularam a imagem dele com uma casa de apostas, eu acho que... Ele vai cair... Tipo, a imagem dele vai cair muito. Eu acho que... Querendo ou não, ele é uma referência agora, né? Pra muitas crianças. Ah, não sei. Então, acho que ele ia pegar bem, né? Aí, ruim. Aí, tudo bem. Aí, tudo bem. Qualquer uma coisa ruim. Mas pegando o gancho do Luva de Pedreiro, já tem muita gente que procurou vocês aí pra agenciar, pra patrocinar. Como é que tá funcionando essa questão de grana? Dinheiro, dinheiro. A gente vai falar de muita coisa, mas vamos falar logo de grana, porque é mais importante. Como é que tá essa captação com vocês aí, vocês que são... Nada do que vocês falaram vai surpreender a gente, né? A gente já não chegou ao nível do futebol zoeiro, né? Então, tô fudindo. Porque o nosso nível tá foda. A gente já conseguiu fechar algumas parcerias. É algo assim que fez a gente enxergar a página de uma forma diferente. Comercial. De uma forma mais comercial. Que começou meio que despretensioso, né? Mais brincadeira, assim. Mas quando a gente viu empresas chegando na gente pra propor parcerias, propor patrocínio, a gente enxergar a página de uma outra forma. Como uma forma de ser o nosso sustento, né? Mas rola dinheiro, né? Ou muita troca das coisas e tal. Tem permuta, tem dinheiro. A gente recebe mais, assim... Não é nem sempre. A gente também tem troca de favores, permutas e tal. Mas a gente já consegue ter uma renda legal. E lá, Vini? Então, passando mil graus, né? Tipo, ano passado a gente ainda conseguia, assim, sendo bem sincero, tirar quase um salário mínimo. Mas, assim, era casa de aposta mesmo, botando dinheiro e tal. Tipo, hoje a gente consegue fechar umas parcerias. Geralmente são eles que procuram a gente. Tipo, antigamente, né? Ano passado, ano retrasado, a gente ainda trocava, fazia permuta. Tipo, hoje não. O pessoal já oferece um valor. Tipo, o pessoal vai lá na página, vê o resultado. Porra, os caras tem números bons, então bora investir aqui. Só que assim, né? Tipo, não é tanto dinheiro. Tipo, a gente ainda consegue tirar uma grana. Tipo, dá pra gastar e tal. Ainda tá no hobby ainda. Mas... Mas, como eu tava falando, ano passado a gente ainda tava tirando quase um salário mínimo ali, pô. Olha aí. Ainda não é nossa renda principal. Tipo, não é muito, mas dá pra... E a galera... A gente começa... Eu vou usar tua frase agora. A gente conversa muito sobre isso, né, Vini? Se o pessoal... Se a gente tivesse o dinheiro que o pessoal pensa que a gente tem... Ah, eu vou te dar um papo. Eu queria muito o teu dinheiro que todo mundo pensa que a gente tem, sabe? O pessoal pensa que a gente é rico, mano. Eu imagino. É, mano. É real, é. E pede as coisas e a gente tenta ajudar. E faz isso e a gente tenta ajudar. E faz... Aí... Aí eu te digo mais, mano. E... E... Acho que isso é muito... Muito culpa do... Cultural, nossa saca. De Belém. Do Pará. É. Acho que é culpa cultural. Porque eu te dou o papo, mano. Eu acho muito difícil a gente não... Não estar do jeito que as pessoas acham que a gente tá se a gente estivesse no eixo. Tá ligado? Eu tenho certeza. Às vezes eu troco... Eu falo com a minha esposa e tal. Eu falo... É, ó. Vendo os números. Vendo tudo. Alcance. Pô. Pessoas influentes que hoje seguem o futebol zoeiro nacional. Comenta. Participa. Participa. Pô. Jogadores assim que... A gente pode falar e não tem problema nenhum. Pô. Tu ter como seguidor do teu... Da tua página. Pikachu. Ganso. Luiz Mario. Eric. Eric. É... Patrigou. Os caras que tão... Rossi. Rossi. E trocar ideia com esses caras. Pô, mano. É surreal, tá ligado? Mas a gente tá em Belém. Então a gente tem uma limitação muito grande. Tudo é muito... Muito feudal aqui, tá ligado? Parece que a gente tá... Vai trocar as coisas por sal ainda. Isso é até interessante, né? Porque tipo... Sete anos aí de perfil, tipo... Bastante gente já procurou... Procurou o Paissão do Milgrado. E tipo... Tudo de fora. Nunca um perfil daqui... Alguma empresa daqui procurou a gente. Verdade, realmente. É muito parceiro de fora. Vem... A gente agora... Fechou com a Dazon. Fechou com algumas outras empresas de fora, né? E às vezes empresas daqui de dentro que talvez... O seu alcance é muito maior aqui dentro. Horrível, cara. Mas você não atribui isso à rivalidade? Talvez. Talvez seja. Mas eu acredito que nem tanto. Uma empresa pra patrocinar a revista... Mas é porque, mano... Se tu achar... Uma empresa pra patrocinar a revista... Não vai... O cara que é Paissandu não vai patrocinar. Mas se tu achar uma desculpa pra não ter um patrocínio... Todo lugar não tem que ter. Não, eu sei, mas eu tô falando... Por quê? Desculpa. Eu tô falando exatamente nessa questão. Se não vai patrocinar o futebol zoeiro... Porque o conteúdo deles é muito sarcástico... Tem uma empresa séria... Não pode ter. Patrocinar o reme? Porque senão vai magoar o Paissandu. Não pode patrocinar o Paissandu. Porque senão vai magoar o reme? Tem que patrocinar quem é? Tuna? Fala devagar. Mas já aconteceu isso com a gente... Fala devagar, por favor. Fala devagar, por favor. Fala devagar, por favor. O cara ser remista mesmo... Ele, ah, não... Sabe, tentar... Não rolou... Por conta do cara torcer pro time do reme. Assim como já aconteceu do cara torcer pro reme... Pô, rolou tranquilo... O cara soube separar a parada... Dinheiro, negócio de futebol a parte, entendeu? Mas já aconteceu isso... Pô, o cara ser remista... Ah, não vai rolar, entendeu? É, isso é isso. É, rivalidade, né? Rivalidade, né? Isso é foda. Isso é foda. O pessoal tem que saber dividir. É, mas só que muita gente não sabe... E é um problema aqui... O Vitor falou na questão da brincadeira... A gente recebe muito... Muitos contatos... E aí o cara diz assim... Pô, mas o conteúdo de vocês é assim, assado e pá... Aí eu vou lembrar do corte que eu vi daquele... Daquele rapaz que faz as profissões... Que é o... Igor... Não... Magrinho, do Caicó... Como é o nome dele? Chaco Dionísio. Chaco Dionísio, exatamente. Ele tem um corte dele na internet que ele fala assim... Quando eu comecei eu não fazia de graça. Aí depois ele foi e aí o cara do supermercado chamou ele... Disse assim... Mano, eu gostei do teu conteúdo, eu quero que tu vá fazer... Mas eu já paguei para todo mundo e ninguém conseguiu me entregar. Eu só tenho 200 reais para ti. 200 reais. Aí isso pô, mano, 200 reais e tal... E aí ele me fazia de graça. De graça. Aí ele diz assim... Aí um amigo... Aquilo que a gente conversa sempre. Começa muito com ele. A gente já fez... A gente já fez serviço. A gente já fez publicidade. Sem ganhar nada. Acreditando que a marca ia alavancar a gente. E aconteceu. Porque a gente disse... Não, mano. Bola fazer lá. E esse vai pegar esses 200 reais. E nesses 200 reais a gente vai pegar a marca. E as outras marcas... Sacanado. E as outras marcas vão entender que funciona e vão. E foi de um mundo, cara. Entendeu? Só que é foda tu ter que... O apoio da tua cidade e das pessoas que estão sempre contigo vão te apoiar, mano. É, mano. Eu acho uma merda isso. Entendeu? E tipo assim... Eu acho que é... Como eu te falei. Eu acho que é uma paródia cultural, mano. É só isso. Tipo assim... Se tu ouvir... É porque tu não segue o futebol zoeiro. É porque os caras são daqui. Ou... Ai tu sai os caras de fora. A gente tava conversando sobre isso. A gente tava conversando sobre isso. A estatística do zoeiro desse último mês. 600 mil pessoas passaram na página. 600 e... 458 não segue, mano. Às vezes eu vejo também outro estado, né? Tem o mesmo segmento, né? Se a gente... Patrocínio pra caramba, pô. Mesmo segmento. Nem tanto seguidor, tem tanto patrocínio, pô. Tá, mano. E tem gente que ainda pensa hoje em dia que investir na internet, tu tá gastando dinheiro, né, mano? Tu não tá fazendo investimento. Tem empresa que o cara chega contigo e fala assim... Tem gente que tem medo, pô. Tem gente que vai gastar com isso só com marketing. Tem gente que vai gastar com isso só com marketing. Muito retro. E o cara que... E o cara que chega lá dizendo assim... Toma 50 contas e posta um negócio aí. Acontece muito, cara. Acontece muito. Eles querem dar preço pro... Pro... Pro nossa... Eu fico puto. Que, porra, vamos trocar aqui, a gente te manda isso aqui. Só que, pô, hoje em dia a gente não fecha mais assim, hein? Até por questão de valorizar o nosso trabalho, entendeu? Tipo, porra... Porque também, mano, não faz sentido... Pois é. Não faz sentido se eu fechar uma parceria de... Números de reais aqui. Se eu fechar uma parceria de 10 mil reais com um cara e duas semanas depois se eu fechar uma de 2 mil. Tá ligado? Aquilo ali é questão de... É questão de mercado, né? Tu tá desvalorizando tua marca, entendeu? Então não faz sentido essa parada. E falando em marca, mostra os hamburgão aí, né, gato? É, tô olhando, viu? Mas ele... Chegou aqui um... Chegou um presentinho aqui. Falou, chegou pra mim, mas tá bom. Pô, que graça. Agradecer aqui, ó, meu parceiro Vini. O parceiro Vini do parceiro Migrado. Ligou com os caras lá da Vicks. Vicks Burger. Arroba futebol zero PA. Duque de Caxias, entidade Cidade Nova, lá perto de casa. Lá perto de casa. Será que vai chegar lá em casa? Se Deus quiser, não. Vou puxar primeiro pra Duque. Cadê o dele aqui? Pois é, só não tem problema. Maravilha. 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 cai muito, cai muito o engajamento quando o time tá mal, parece que a torcida desanima, e por exemplo, se a gente faz uma postagem, aí tu vai ficar botando a culpa no Vinícius assim, toda hora. A gente fez uma postagem no Vinícius, e naquele momento muita gente comentou positivamente, deu apoio, mas agora recentemente teve outro problema, eu não assisti o jogo, eu não vi, por uma falha de comunicação, ele tá trabalhando na unha, o nosso goleirão aí tá passando no descanso aí, mas ele vai se recuperar, e não muda nada na história dele, essa fase complicada. A gente vai conversar sobre isso depois. Vinícius, a galera manda mensagem lá que vocês fazem, façam postagem. Então, como ele tava falando né, tipo, quando o time tá bem, tipo, pô, qualquer coisa que tu posta ali, viraliza, enche de like, mas quando o time tá mal também, tipo, tu pode postar o que for, que geralmente, pô, não pega muita curtida, não tem muita compartilhação, compartilhação, mas assim né, isso é importante, porque querendo ou não, tipo, isso afeta também... Compartilhação que ele falou é compartilhamento. Compartilhamento. Compartilhação é compartilhamento com ação. Mas isso que ele tava falando aqui, pô, é importante também, porque querendo ou não afeta o clube, né, tipo, o futebol ali em si, o elenco é o carro chefe de qualquer clube de futebol, então se o time tá mal, tipo, por exemplo, tem um clube aqui, e se o meu time tá mal, pô, o torcedor não vai querer comprar camisa, não vai querer ir ao estádio, agora se tá bem, tipo, pode colocar o que for, que o torcedor vai abraçar e vai comprar. A mesma coisa pra nossa página, entendeu? Tem jogador que segue vocês? Tem, tem jogador que segue a gente, tem jogador que já pediu pra te excluir com aplicação, não vamos citar nomes. Ih, rapaz, não, bora citar. Ei. Será bem que a mãe tem sido leonosa. Ei, não fala da roda. Não, o José Curubu é nosso parceiro, te ama, mas já pediu pra pagar. E tem muitos jogadores parceiros. E o Dioguinho pediu também. Dioguinho pediu, inclusive a mãe pediu. E o Dioguinho pediu, eu tô puto com ele. A gente tá te aguardando aqui, que tu vai explicar, o dia que tu pediu pra pagar uma apostagem lá no Zuleiro, a gente já paga um pouco a tigela de ti. A gente até teve jogadores que já saíram do clube, mas continuam seguindo a gente, acompanhando, comentando. Fala aí, Ush. Ah, tem o Wesley, que jogou no Remo aqui. Ninguém lembra. É, não sei quem é. E o nosso amigo Eduardo Ramos, que também já quer ajudar. Ei, Eduardo. Tu ainda lembra ainda dele? Não lembra não. Mas é o mito. É. Então é isso. Ainda que tu cabe no Remo hoje. Opa! Opa! Corta! Quem é o Décio hoje do Remo? Quem é o Décio do Remo? Anota esse momento aí. Quem é o Décio do Remo hoje? Jean Patrick. Entre Jean Patrick e Eduardo Ramos, quem é que é torcedor do Remo, tu acho que escolheria? Eduardo Ramos sem as duas pernas, eu acho que... E com uma ráneca na mão. Com uma ráneca na mão. E com uma ráneca na mão. Eduardo Ramos é ídolo. Ele pode estar como for, ressacado, mas ele chega lá... Ele nem bebe, mano. Não, é só um pouquinho. Ele só tá ruim. Eu fui lá na... Eu fui lá na... Eu fui lá na... Eu fui lá na... Eu fui lá na Santa Fé. Eu fui lá. É muito firme lá, mano. Já fui lá na Santa Fé? Já fui lá na Santa Fé? E, mano... E, Vini? Mas vai, mano. Vai. Vai que tu vai gostar. Tu já gostava o Décio do Ramos, né? Gostava? Não, nem lembro, mano. Não, sério. Não, sério. Sério. Não sei. Falando assim, bem sincero. Eu, tipo, não lembro da fase do Ador Ramos no Paisson, tipo... Mas, tipo, bem pouco ali a passagem dele. Tipo, eu acho que até o torcedor tem... Tem esse mesmo lembrete. Tipo, lembra bem pouco dele, entendeu? E tem um gol que ele fez no Repar que ele fez assim, né? Ah, com a camisa do Paisson... Ah, isso aí, tipo... Isso tu lembra, né? Tipo, eu lembrei porque vocês postaram, mas não lembrava, não. Ele atravessou tu não lembra, é isso? Mas tem jogador que sabe vocês também, né? Cara, tipo... É até surreal isso. Tipo, tem muitos jogadores. Tipo, até desse atual elenco. Tipo, a maioria acompanha o perfil mesmo. Tipo, jogadores que já passaram por aqui. Fala aí, o Chão, hein? Pô, se eu vou falar, eu vou passar o Diame... Hummm... 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 vai dar uma logada acho que não vai dar para ver com ele passando no meu grau 53.700 chegando aí e agora fecha agora fecha agora fecha revista do Eduardo lá sei lá por favor 42.100 e subindo e subindo é parece um foguete pegou muita gente quando o Raimann foi para a torcida mas a gente vamos lutando aí para melhorar nosso engajamento com a melhora do time e agora vou perguntar uma coisa para vocês que é uma coisa que é muito que acontece com a gente às vezes e vocês falaram que a torcida às vezes demora a responder quando o time tá mal e como é que vocês administradores respondem quando acontece um revés do time lá na página eu vou olhou para outra essa pergunta foi de uma pergunta dessa é difícil eu já fiz a arte de mesmo assim zoando o meu próprio time é doloroso realmente era um olho já fiz até para a a brincadeira né a gente zoa quem quem zoa um tem que saber brincar a gente do a gente mesmo se a gente não zoar vem outro e vai querer zoar também acho que vai perdendo essa parada também é bom ouvir que joga aqui tá super funo aí tô e sou sempre zoado e meio sem zoando e então vem cara já aconteceu muitas vezes a gente perder algum jogo assim tipo um jogo que machucou mesmo a torcida e a gente sumir pode não postar nada que pode ter nem força ali para tá criando conteúdo mas geralmente a gente cria bastante conteúdo ali em cima eu acho que procurar lá não tem nada lá depois desse jogo não tem gosto do voado eu acho que na época né independente do que a gente tivesse postado não ia adiantar nada mas geralmente a gente posta algo com o intuito de levantar a autoestima do torcedor tá ligado até levantar a moral de jogar o torcedor lá para cima a tipo tem jogos assim porra é difícil postado com esse do náutico aqui e aí tu gosta do voado então mas ele já tá dando aí também com ele já mas não como não como nesse jogo é um dos caras que mais não tem mala que você também nem mágoa é estresse ruim com a cara esse cara ele é um jogador problema dele por exemplo joga bola pega jogador que é ruim a gente não vai ficar com a coisa para ele ser ruim é a natureza dele aí tu vai ficar falando que pão assim ele não vai falar dele bom então tá chateado com o pão que já foi semana passada né pessoal tá dizendo que tá saindo não acho que foi semana passada será será como é a música do Vitor Andrade não tem cara porque é jogador que tem qualidade mas não tem como quando foi começou a página mesmo me esqueci 2015 também então tu pegou o tempo do caça-rape não foi caçar como se eu tava no aeroporto que foi no aeroporto para a verdade nunca foi se procurar a foto aí acha dele ele estamos jogador que tem mala também tem mala cara só que não tipo já passaram muito jogador assim fizeram muita raiva não passando já teve até jogador tipo pô mandou mensagem a gente ali chegando perfil tipo já aconteceu já mas tipo antes não guarda-mágua a gente não vai falar do Israel aqui não é não a gente vai falar do Israel aqui não é não a gente vai falar do Israel e pode falar o nome do Everaldo dessa galera assim cara tipo pode pode ser que pegue até processo aí mas tipo eu vou só jogar aqui ó foi aí se não me engano o nome passando foi rebaixado e o cara chegou aqui aqui para ser camisa 10 não 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 pô pedro carmona acompanha o perfil até hoje pô a gente boa para caramba troca mensagem com a gente mas eu quero jogar primeiro do Vila Nova que passando na época eu não posso falar mas você deu uma pesquisa vai vai se tiver para a gente da que a gente segue já é o tempo do Pai Sandu com a força nem dois nós que tiver rebaixado 2018 ano que meu time é rebaixado todo ano qual é o 2018 e além do passado no meio do outro calma aí que vai falando aí que eu vou eu vou aqui já o esse processo de criação ele baixa muito quando os filmes tão mal né cara tem algo assim falando aqui da rivalidade né não é Fábio mas Fábio mas acompanha o perfil também Alan que o Fábio e Alan aqui Alan Calberg não é gente boa também ela caber que tá sempre lá na página que você vai tá me devendo uma táxi não é Nando Carandina você já é 2019 não é não não dizem graça 2018 2018 Vila Nova pô fala não dizer mais uma dica vai processar a gente já chegou já falando já chegou o processo mano jogador não foi jogador mas gente assim da imprensa processando ele já ameaçou como a galera reclamou também lá não já jogou para escolher postagem é mesmo qual a reação de vocês não é só isso cara a gente se sente até honrado né viu a gente joga da sua companhia nossa nossa galera chegou a gente tá chegando no investimento atingiu muito ativo né chegou neste área da mesma maneira que a galera gosta a galera tem raiva ali é porque a situação é assim é ou alguns gostam jogadores de uma forma porque aí de outra forma é normal e a gente entende que faz parte faz parte da brincadeira para gostar um tá mas e aí o cara o cara que não gosta tem um cara que gosta o cara alguém algum jogador já pediu para botar por foto dele lá não não percebeu não eu não acho comigo não nunca aconteceu mas a gente faz o jogador da moral geralmente quando a gente apoia que a gente faz uma coisa que eu não falo nada deve ter um tipo tem um jogador tipo não vou dizer que deixou uma mago mas tipo me deixou bem triste assim que passou pelo país do ano passado né até falou o nome dele aqui que era goleiro né o Vitor Souza era um cara assim que a gente dava muita moral lá na página sempre encheu a bola dele aí tipo teve um jogo acho que eu repara né te fez uma postagem lá não foi nem criticando nem nada né e acho que ele não gostou muito e tipo na primeira ele bloqueou a gente aí ficou por isso mesmo aí desde esse dia também a beleza né era o cara assim que a gente pôr encher a bola desde a primeira vez que ele chegou lá mas jogador é uma raça que tem um é muito grande também né mano e normalmente tá cercado de cara que só bate o pau para ele mano cara não tá acostumado a ouvir nada entendeu então tipo assim é muito complicado mano eu te digo que até jogador parceiro às vezes acha ruim tá legal até jogador que é amigo mano amigo mesmo às vezes o cara não tá no dia bom e pega uma crítica naquele momento ele acaba levando do pessoal eu acho que não eu nunca acho que tem justificativo na moral a gente respeita também acho que não assim respeito todo mundo sabe eu acho que é uma parada base lá assim do ser humano que é assim no lado pensando né tipo quando a gente queria apostar de pode sempre respeito jogador atleta e a gente cobra futebol só lipo mas mesmo assim os cara fica chateado que pô se a gente chegar e ofender o cara é outra coisa agora a gente chegar é só cobrar futebol pô cara a gente toma cuidado toma cuidado para não ofender para respeitar mas às vezes tem gente que não entende tanto torcedor quanto jogador vou apresentando aí o programa aí o meu amor muito bom mano parabéns depois tu passa o contrato dele lá pra gente na hora eu tô cansado de pagar um boi eu falei que era futebol do eles porra na hora bora lá e vini sabe uma parada que eu sempre eu sempre acho que acontece no meu nome é vocês vocês queriam ter amizade com os cara o cara amizade amizade não sei se esse é o que a gente tem mais é legal com alguns casos tem jogadores que a gente já interagiu e é legal tem uma interação bacana consegue ter uma resenha mas assim não é o nosso foco principal mas tipo assim tu nunca pensou qual que eu queria ser amigo desse brother aqui que joga no meu time talvez o Eduardo Ramos tem isso de conhecer e tal a gente só interagir o papel internet mas a gente tem vontade quem tem um conhecer e ter é nosso ídolo perto da gente o André é muito fã do Eduardo Ramos por favor Eduardo Eduardo tu vai ver esse corte agora aqui e eu vou pedir para ti desde já gravar um vídeo para passar para página revistas do ídolo e mandando um abraço abraço comigo André que ele é muito teu fã sou declarado realmente a gente é tanto eu quanto o RG também a gente é declarado vou dar minha opinião sobre isso aí tipo assim a gente cria um conteúdo vini rápido vini rápido tu comendo meu lanche vai dar assim vai dar assim me dá mordi um pepino eu tô puto vai vini vai vini vai vini tá voltando aqui a gente cria conteúdo tipo para o torcedor né tipo não é para os jogadores ali é para o torcedor em cima mas assim tipo a amizade pode ver eu vejo torcedor de caramba fazendo fila ali depois do jogo tipo tipo nunca tive essa vontade entendeu tipo questão de amizade assim tipo tem jogador que a gente tem amizade mesmo tem contato como é o caso natural mesmo como é o caso do Diego Matos que é um cara que porra sempre gente eu com a gente tipo Vinicius Leite também que passou por aqui tipo Eliezer também tipo cara com pessoas assim que a gente mantém em contato conversa troca ideia então nunca aconteceu mas a gente sempre vai muito saudade dos caras que foram embora aí não se voltaram e a gente consegue ter a gente consegue ter interação e a gente a gente teve algumas amizades com torcedores falamos anos assim seguidores por exemplo eu quem iniciou todo o projeto foi o mas eu acompanhei logo no início e criei uma amizade com ele a gente ele me chamou para administrar também a página junto com ele para fazer designers e tal e a gente trouxe uma amiga como torcedor e seguidor e criei uma amizade com ele e hoje a gente está junto nessa sim mas aí nenhum de vocês é jogador porra não não sabe isso que a nossa amizade maior que acaba sendo mais gratificante é uma cidade com o próprio torcedor a gente não é amigo a gente não se dá bem é mas a a gente se esforça trabalha junto não é verdade mexeu na comida de um bom é a partir da que o medicião não me agrediu não mexeu na comida desse rapaz que é que lá na guerra que lanche gostoso muito bom né e outra parada além de amizade sim você já vocês pegam culpa do que acontece contínio por exemplo assim Vinicius espalhou Marcelo Toscano não faz gol o cara não queria falar disso aqui porque eles vão falar não porque rolou esse papo né a gente vai falar do Marcelo Toscano mas vai que ele faz gol vai para o Vinicius vai que ele faz um milagre mas a fala dos caras como não tá pra isso a gente vai falar e André os caras põem a culpa em vocês aí por exemplo Vinicius espalha tu vai e faz um meme lá aí os caras porra é por isso que não sei o que que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas o cara põe a culpa em vocês o cara tem tem todas as coisas de tudo que é jeito né por exemplo como eu tava falando a gente fez uma postagem apoiando o Vinicius aí ele falhou de novo aí vai o torcedor lá na postagem que a gente fez apoiando o Vinicius e ele diz mas como se não vocês para apoiar o cara frangueira não sei o que pô o cara que traz uma Vinicius de frangueira é adicinho o pedaço né em André tu tu como essa última frase aí foi pesada né mano uma opinião forte tu chamar o Vinicius de frangueira absurdo né absurdo não é um cara assim o em comente não tem como dizer tá uma fase muito mal né mano tá a gente a fase jogador chega para todo mundo fazer mas chega para todo mundo e ele não teve essa fase de ruína carreira fora dele no reino até hoje na trajetória dele é hoje que tá pensando por um momento ruim a gente vê muito torcedor chegar e descer um cacete nele chamar de frangueira e eu acho isso lá de surdo realmente tem na minha opinião ele é ele tem que pegar um banco descansar e já tá com uma idade avançada também vinicius vinicius a frangueira no vinicius vici o charado mais aqui fala a opinião do vinicius cara assim tipo entrando nesse assunto aqui do torcedor o torcedor é frangueira ou não cara assim né o vinicius goleiro ele é frangueiro ou não é tá frangando né mas ele é frangueiro que tá frangando entende é fácil aí ele está falando de idolatria se eu dizer que o cara não tá frangando né não é frangueiro tá mentindo aqui ó tá mentindo por exemplo eu eu considero o Thiago Rodrigues o bom goleiro mas que tenha saído não era o que eu queria queria que ele tivesse ficado reserva era uma reserva do que ele já pensou agora ele entrou e agora seria um reserva a altura e hoje a gente tem um momento que a gente não sabe do potencial com o Thiago a gente já tinha uma garantia que tinha um bom goleiro na reserva quando precisou no ano passado ele teve e eu acho que é justamente por isso que ele saiu do remo né mano que ele viu pô eu tô no nível de que dá pra jogar é então pô vou jogar e aproveitou que o Paissandu perdeu o Vitor né e tu perdeu ou não? Perdeu ou não? Nem quem ganhar nem quem vai perder vai ganhar ou perder vai todo mundo perder entendeu? Eu fiquei sabendo que parece que o Vitor tá voltando não sei pra onde né tá voltando E foi o Magno Fernandes que falou é mentira E Vinícius o... O André falou já né que um dos ídolos dele é acho que o mais recente é o Eduardo né? Pra ti quem é o... Cara assim mais recente assim que passou pelo Paissandu porque eu não peguei a fase lá dos ídolos do Paissandu Quais anos tu tem Vinícius? Tem 23 anos Peraí eu tá acabado mano Me dá uma morada Eu acabei de rir cara 23 só mano? 23 mano Aí que eu tá 23 anos Trabalha aí com o Carajás né? Tá bom Ei tu tá vendendo o parque com tijuba agora né? Tijuba E tu vai no cinema hoje? Não não E tu tá com duas entradas aí também já 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 começou Exapeando a entrada assim Exapeando a entrada assim Da calvície ninguém escapa Chega pra todo mundo Fica do lado Mas não pega a cor do Vitor mano Fala pro teu ídolo Fala pro teu ídolo É todo mundo Cara ídolo assim talvez o Pikachu Nicolas Nicolas Não o Pikachu mesmo O Pikachu Pode crer pode crer Só acho que mano pra maioria das pessoas deve ser esse né Tipo o Pikachu não É porque hoje em Vitor Porra Agora a gente vai entrar numa discussão aqui Vai 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 Agora a gente vai entrar numa discussão aqui Pra mim até Eu até desconfio do cara chegar assim Tipo o torcedor do Ramos chegar e falar Olha o Eduardo Ramos É idolo Tu desconfia? Eu desconfio porque O Eduardo Ramos ganhou o que no Ramos? Então Idolatria é uma parada meio complicada Realmente é algo que eu Fala que melhorou esse podcast mano É igual 40 minutos tentando isso Agora que a gente conseguiu Pô eu tô toda hora perguntando uma parada um pra um pra outro Uma hora discutida E idolatria é uma parada complicada É uma palavra muito forte Ídolo né E Hoje é muito difícil A fase que vive Tanto o Remo quanto o País Sandu Não dá pra dizer que nenhum dos dois vive uma fase gloriosa Como já viveu Por exemplo Eu não consigo comparar Alcino com o Eduardo Ramos De modo algum É um nível diferente O Eduardo Ramos é bem melhor Esse cara Concentro não Caramba Alcino é uma entidade pro grupo do Ramos E Não tem como a gente comparar Mas É o que a gente tem É No Nosso cenário recente Então a gente entende como o nosso ídolo recente Mas assim É muito complicado É muito de pessoa pra pessoa Então É Mas em cima disso aí cara Eu vou falar uma coisa pra vocês É Isso é até uma discussão que Que rolou lá em casa né cara Que por exemplo Pra essa galera mais nova Que é a galera da internet A galera que Consome internet Muita gente não viu o Robygo Não com certeza Não viu Jean Não viu Arthur Não viu Le Sheva E aí o que acontece Muita gente dessa galera ali De 18 20 Por aí Que é muita gente que consome internet E hoje em dia A maioria que vai ao estádio A maioria entre aspas Tem como ídolos Essa galera aí Nicolás do Passador Eduardo Ramos do Remo Que ficou marcado por tirar o Remo da 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 fazer Vinicius Mikachu E a mesma resenha em relação ao futebol europeu Que hoje em dia Isso é uma briga Pode até dar uma polêmica isso aí Se Deus quiser vai dar Vou cortar no nosso vídeo ali Que é muito difícil para a galera nova Torcer para o Remo do Passador Porque eu penso da seguinte maneira Como é que eu vou convencer Um moleque de 5 anos, 7 anos A torcer para um time que não ganha nada É Hoje Enquanto está na mão dele A internet A internet A TV O Cristiano Ronaldo Com o Chelsea Com o Real Madrid Que entra a questão do papo do misto Que tem o misto O misto brasileiro Que é o Paissão do Flamengo É Paissão do Remo Flamengo Que o Flamengo ganhou tudo Há dois anos atrás Que o cara é fã do Gabigol E o molequinho está aqui Tirando aqui ó O Gabigol todo o tempo Está vendo o que o Chelsea está fazendo Sim Como é que eu vou fazer O que vocês pensam em relação a essa galera aí Que é mista Deixa a criança assim com os meus três Acho que também A própria mídia em si Também não dá muita atenção Para o futebol daqui né E os clubes também Na maioria das vezes não ajudam muito Porque querendo ou não Essa questão da mídia Da imprensa Ela ajuda muito né Eu raramente vejo algo sobre o futebol aqui do Norte Aí na TV mesmo né Nacionalmente É difícil também até incentivar os moleques agora Criançados hoje em dia Você já tem um papel fundamental nesse processo aí? É o que a gente busca A gente busca levar a torcida para isso A motivar os torcedores a torcerem pelos clubes daqui Eu conheço muita gente de fora do estado Rio de Janeiro, São Paulo E quando eu falo meu time Ah, eu torço para o Remo Eles perguntam Tá, tá, mas o teu time mesmo Que tu torce mesmo Eu disse É o Remo, cara Meu time é o Remo Eu não tenho problema com um torcedor misto Por exemplo Eu também torço para o São Paulo Mas por exemplo Você vai enfrentar Remo, São Paulo Eu sou o São Paulo Não, não sei ver O Remo é o meu time Que eu cresci Foi a primeira palavra que eu pronunciei na minha vida Não foi de papai nenhuma Foi Remo É o que me falaram É, mano Eu sei como é isso Porque eu sou o Tuna, né Então tu escala esse degrado Os caras perguntarem Qual é o teu time? Sim Comigo ainda a primeira pergunta Eu sou o Remo ou o Paissandu É verdade Mas entre Remo e o Paissandu Eu não gosto de nenhum do Redoxo Gosto assim Gosto do Remo Ah, eu amo o Remo É verdade Remo nunca ganho da Tuna Eu sempre Por exemplo O meu estádio preferido é o Bayern Realmente A gente tem uma rivalidade com a Tuna Que a gente sempre se atrapalha com isso Não, não é rivalidade Pelo menos quando eu Não, não é rivalidade Quando eu vou no estádio Remy e Tuna Não, a Tuna sempre ganha do Remy Eu até falei O Remy Altos Aí os caras vieram com a faixa A gente fez o meme assim Aí disse, pô Tô gostando desse jogo do Remy Altos aí? Os caras vieram com a camisa da Tuna Tô gostando desse jogo aí? Porra Deu o meme lá, né? Rapaz, viralizou lá no perfil Eu postava Ei, uma coisa bacana de saber também o seguinte Paissandu Milgraus Remy zoeira Vocês fazem zoeira do rival, né? É tipo, é o que mais rende Por exemplo, a gente A zoeira com o Remy não vai renda aí na minha página Mas se o Paissandu tá mal Se acontece alguma coisa ruim com o Paissandu Aí sobe, sobe o alcance Sobe porque vai ter uma zoeira Vai ter engajamento Vai ter um assunto legal pra gente tratar Aí a torcida cai em peso Cai matando Tanto o torcedor remista Quanto o próprio torcedor do Paissandu Que vai lá trepar com os caras que estão zoando E lá no Paissandu Milgraus? Assim, tipo, isso que ele tá falando é até verdade, né? Tipo, quando o Remy tá numa fase ruim, tipo Torcida do Paissandu até o alto estádio, né? Independente da fase E o Paissandu até o alto estádio, viu o que ele falou? De vez em quando Errado? Errado! Não, mas assim Atualmente, né? Tipo, o que tá mais rendendo mesmo é o futebol do Paissandu mesmo É o elenco que tá bem pra caramba Então, tipo, claro Quando o Remy perde a gente faz uma apostagem e rende pra caramba Mas, porra, quando o time ganha rende mais ainda, entendeu? O time tá bem pra caramba também E aí, o que é que rende mais na página, Beto? Pra caramba Só isso que eu entendi quem ia falar Pra caramba Entendi pra caramba Tá rendendo tudo lá, mano Tá rendendo tudo, né? Ele tá pegando pra mais de duas mil compartilhamentos Tá, mano Compartilhação Compartilhação e compartilhamento Não, eu acho que lá, mano, pega muito É... As paradas inusitadas, assim Que eu nem sei se são tão inusitadas, né? Mas são curiosas, né? Tipo, assim Lanços bizarros, tá ligado? Acho que era essa parada aqui mais rola, assim Tipo, aquela entrevista do Francisco de Aramon, né? Eu tenho até uma curiosidade, assim Tipo, quando os dois times perdem O que rende mais? Quando os dois times perdem ou quando os dois ganham? Os dois perdem Os dois perdem Os dois perdem Nesse caso aí, eu acredito que seja Porque quando é uma apostagem assim Que não tem nada a ver com nem com um nem com outro Aí os dois... Não, mano, mas eu vou te dar o papo Não Depende da chave É, mano, depende Depende da chave Eu vou te dar o papo, por exemplo É... O Remo tá numa sequência ruim, né? Sim Tá rendendo muito, tá ligado? Tipo assim, se o Remo tivesse ganhando um jogo Perdendo outro Não ia tá rendendo tanto quanto tá rendendo falar mal do Remo Falar real, né? Que o Remo tá tanto jogo sem ganhar Que acontece do ídolo falhar Que é normal do futebol, né, mano? Mas quando tu joga isso no peito da torcida Aí a resenha é monstra, né? Acho Porque, mano, a gente... Vocês, a gente As partes de futebol em geral O que é que faz a galera te amar? É eles se identificarem com aquilo, porra Aí o cara fala Mano, eu sempre pensei nisso Eu vi o jogo, eu reparei isso Eu tava lá e eu imaginei o zoeiro Entendeu? Eu venha mandar isso pra vocês É, o cara não se identifica, tá ligado? Então, tipo assim, a gente... Nada faz mais do que jogar no peito da galera Uma parada que a gente sabe Que todo mundo prestou atenção Todo mundo viu Mas aquilo ali é tipo memória, tá ligado? Eu vi que o cara passou vendendo um gás no estádio Com um gás na costa, tá ligado? Aí a gente vê isso daí Aí a gente pega e posta Aí, pô, todo mundo É, pode acreditar Eu também vi Eu reparei Eu não sei o que Eu já ia mandar pra vocês Eu já ia mandar pra vocês Tu cria essa... Essa sensação de que... É familiar, tá ligado? Eu também entendo isso, tipo Quando eu vejo uma postagem assim Que aí eu pensei a mesma coisa Toda vez o cara vai e posta Exatamente o que a gente tava pensando Aí cria essa ligação com o procededor Vocês têm gatilho na página aqui Vocês postaram Postaram, vocês sabem que o pessoal vai responder? Ou depende A gente quando a gente sabe que não vai dar bom A gente lança uma parada que a gente sabe que o pessoal vai responder É um gatilho mental, né? Não é mental, mano Já de... De experiência mesmo É, tipo Geralmente que a gente posta assim Que é certo que vai dar like Vai ter compartilhamento É vídeo da torcida Pode postar que o torcedor vai curtir É uma maneira de... De pegar o pessoal que não tá ligado Entendeu? Quando a gente pega Ah, o time tá mal A gente exalta a torcida Porque realmente é o maior patrimônio do clube E a torcida vai e apoia, né? É normal realmente Quando a gente dá um apoio pra torcida Quando a gente valoriza o torcedor O torcedor se sente abraçado E desabafa lá nos comentários E aí... Mas é essa parada que eu tô te falando, mano O cara se sente familiarizado, entendeu? O cara vai... Aquela música do Pai Sanduque A galera tá todo mundo postando e tal O cara vai falar Ah, quando eu tô no estádio eu acho essa música top Entendeu? A torcida do Remo e tal O cara pegando os takes da torcida do Remo A torcida do Remo leva muito cartaz, né? E tal Ah, mas eu já levei um cartaz também Eu vi esse cartaz, é top e tal O cara ele se sente parte daquilo, tá ligado? Ele olha e fala assim Pô, mano, esse remista zoeiro aqui Vou seguir o cara porque É muito familiar pra mim Não tá distante de mim, tá ligado? Eu acho que essa que é a parada principal, mano Da internet Porque, por exemplo É... Tem os gatilhos e tal É... Que rolam naturalmente do marketing, pá Que é uma parada também que se estuda muito E... E eu acho que é importante todo mundo saber um pouquinho Mas tem coisas naturais Tem coisas naturais Por exemplo O próprio luva de pedreira, mano É, o bem natural, é o bicho Cara, mano Ele simplesmente Ele só chuta uma bola no ângulo e de receba Mas só que... Por exemplo, fosse tu Não ia dar certo Não, mas essa que é a parada Porque tu Ia falar receba Mas tu não quer acertar aquele chute E nem ia... Percebe E nem ter Ia ter uma chuteira Que faz tanto tempo que eu não jogo bola Que... Eu falei Pior que é isso mesmo, cara É... Às vezes a simplicidade Não tem... Só... A simplicidade Oficativo O torcedor Que deixa ele... Se sente parte mesmo Por exemplo O luva de pedreira É um grande exemplo disso É algo assim Que... Acho que todo mundo Já fez isso alguma vez na vida Chegou chute... Chuteva no gol Brincava disso Mas... O cara foi e gravou E eu... É um... Com certeza Acho que a história também Vende muito, né? Tipo... Moleque pobre Vem lá de baixo Não... Se ele bate uma foto dessa No grevinho Ninguém tá nem querer saber Aí a gente fica com a expectativa Ou... Será que... No grevinho é fólo Mano... 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 Mas sai daí doido Isso é o lesro É... Isso é o lesro Esse é o lesro Que é ser europeu Ei... Fala um pouco da primeira bet Temer bet Para aí A gente tá chegando na reta final Aí fala um pouco da primeira bet que eu quero perguntar alguma coisa pra eles agora que a gente vai falar do que tá acontecendo agora A Premier Bet tem uma parceira do Futebol Zoeiro tá com a gente no podcast A Premier Bet tá fechada também com os de verdade tá com o Perdigão no Rio Grande do Sul tá com o Perdigão e Adriano Gabiru e aqui no Pará tá com o Futebol Zoeiro, né, primeiramente e Landu e Zé dois de verdade, né Landu é um dos maiores showdóis Pois é, Landuzinho e a Premier Bet a gente solta o QR Code aqui só que o Landu quer ficar cobrando o cachinho pra vir aqui, não dá Fala, Landu, ele diz, vou responder manda 100 Oi, se tu não tiver 100 reais Oi, Landu Oi, Landu, esse tá aqui o Pix É, ele manda chave Tá, fala Eu acho que não dá pra pagar aquela lente daquela câmera que ele quebrou É isso que eu ia falar, tirando com a câmera aqui e a Premier tá dobrando o depósito da rapaziada Landuzinho Zé Augusto e Futebol Zoeiro Chegamos forte aí, Premier Bet sempre sempre que a gente conversa eu e o a rapaziada da Premier Bet eles e é uma parada que Fala o nome do Cláudio aí, mano Me encanta muito não sei se posso falar, mano Ah, tá Não sei se eu posso falar e é uma parada que me encanta muito com eles eles se preocupam muito em dar visibilidade aos caras que estão no cenário do futebol paraense saca, mano então, tipo assim agradeço muito a gente agradece muito o podcast agradece muito agradeço a Rede Pará também lembrando que o QR Code tá aí quem se cadastrar o link do Futebol Zoeiro é 100% de bônus lembrando que a Rede Pará é nosso parceiro de Ney foi ajeitar o cabelo hoje lá na Everton os caras cortaram muito aqui no meio que ele voltou sem nada aqui beleza o Ney foi ajeitar o cabelo lá na barbearia lá no Everton o cara cobraram só metade pra ele porque ele não tem cabelo aqui mas é o Ney fiz o degrado em reversa eu não sei se ele quer aparecer mas o Ney foi ajeitar o cabelo ali tem um pouco é tipo um mogueirão aqui é só aqui do lado é a cabeça do Zidane é torcida aqui Remy Paissandu e aqui um quilomar Remy Paissandu é o meu cabeça de mangueirão ele não senta que vai voltar pro próximo podcast depois disso mas a gente falou e também tem a Nia que é a nossa jornalista que tá aqui e o Juan que tá nos botões além do John grande John não está presente hoje né não está presente hoje você já virou ele aquele que pegou o tapão meu na cabeça gente finíssima de morte ele grava, ele edita ele é o cara que não é mais parado ele é desenrolado eu até me esqueci pra perguntar pra eles agora não, eu vou perguntar uma parada saindo dessa parada de aposta mas falando ainda de resultado é uma pergunta que eu tenho muita talvez eu nem tenha a resposta eu pra isso do Vitor torcedor, tá ligado? mas eu queria saber de vocês que trabalham tem que falar sobre isso as vezes o futebol ele muda muito desempenho tá aqui desempenho tá aqui mas as vezes o desempenho ele não tá aliado com o resultado mano não tá aliado com o resultado então vocês eu imagino e vou atribuir isso a vocês porque querendo ou não vocês são duas pessoas de sucesso na internet então são pessoas inteligentes e que veem o futebol de uma maneira diferente vocês estão vendo que o time tá jogando bem mas não tá ganhando muda a postagem de vocês e fala pô, não vou bater nos caras os caras tão jogando bem essa pergunta foi um pouco eu sempre confio em ti eu sou teu filho muda a gente busca quando o time tá todo mal a gente vê que o time tá jogando ruim mesmo nosso foco é que a gente vai critica muito a gente cobra do time porque o torcedor quer que a gente cobre o torcedor acha que a gente tem também o dever de cobrar aí a gente sente, a gente recebe esse dever mas quando a gente vê que realmente é uma fase realmente as vezes as coisas não dão certo mesmo normal, hein? o time joga bem mas não faz gol ou leva um gol no final dá um revés mas a gente vê que os jogadores estão se entregando a gente busca apoiar o torcedor próprio torcedor faz isso mesmo o time joga bem o Vinícius fala acontece acontece muito eu tô gravando errado aí eu tô gravando o ministro acontece a gente vê a gente vê sente a entrega do time e a gente trabalha de acordo com o que a gente tá vendo tanto a gente porque a gente reflete muito do que a torcida vai falar o que a gente sente da torcida a gente transpõe pra rede social e pra Tivini? então, né como tá comentando aquela tem muitos jogadores desse elenco que acompanha a gente lá e quando acontece da gente perder um jogo algum jogador jogou mal pra caramba tipo, faz que até dói ter que tá fazendo uma postagem ali tipo, um pouco mais pesado ter que tá cobrando mas assim, né geralmente o que a gente faz, né a gente cobra mas logo em seguida a gente incentiva também até pra dar uma moral entendeu? mas tipo, porra é complicado mas como é isso que tem que cobra e incentiva? não, a gente cobra jogou bem próxima partida bora trabalhar pra jogar melhor se eu ruim treina mais semana que vem você tá regular mas antigamente a gente cobrava tipo, batia bastante hoje em dia é mais tranquilo entendeu? a gente busca expressar muito do que a gente tá enxergando do que a gente vê se a gente sente que a gente tem que apoiar a gente tenta levar tudo a apoiar também entendi é, a gente tá chegando na reta final mas é o seguinte a gente tem que falar uma coisa muito importante é tá chegando na reta final da SLC o negócio tá apertando o Parcadu tá um pouquinho mais lá em cima não, o Parcadu tá muito mais em cima mas você andou o segundo colocado mano a gente não sabe a gente não sabe a gente não sabe tá ali em segundo terceiro por ali primeiro talvez e o Remo tá ali no décimo terceiro décimo segundo sabe até na zona a gente não sabe a gente não sabe o final do Giba amanhãs o Remo não cai eu acho que o Remo não cai acredito que ainda tem chance de classificar realmente nessa reta para a final do campeonato o Remo deu uma vacilada eu acho que o grande problema com o Remo não classificar é o Remo aí depende só da gente essa que é a questão mas a gente tem chance a diferença é muito pouca se o time ganha dois jogos seguidos ele já sobe o Remo consegue ganhar dois jogos seguidos? consegue, consegue acredito que agora agora que a gente perdeu pela terra na vada do Santos a gente não vai enfrentar mais nenhuma terna tem que ser sincero também tu tá sendo sincero tu acredita que os caras vão meter duas vitórias tem possibilidade tu acredita mesmo? a gente não vai enfrentar mais nenhuma terna tem um meteoro que vai passar por aí também tem possibilidade de cair na terra eu acredito acredito a torcida mesmo é fiel acredita sempre não, não, não o Leandro caiu aqui caralho a torcida é fiel olha o corte olha o corte a torcida 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 é fiel não, é isso mesmo? não, eu acho que engraçado a torcida que se diz fiel e não comparece essa feira agora bicho se soltou eu mas tudo bem deixa o Vini falar agora no fogo que já fiquei com medo tu falou que a torcida do Reino é fiel Vini cara assim, vou dar minha opinião sincero aqui pra ti se for pegar a média esse ano na série C vai ser até a maior média dos clubes aqui do Pará eu acho que a gente teve dois jogos de punição aí pra fora não, tudo bem o cara calma o cara fala que a torcida dele é fiel o cara fala que a torcida dele é fiel mas eu vi movimentos em grupos que a própria torcida do Reino tipo, tá passando pra outros torcedores não irão ao estádio o que acontece muito é torcedores quererem boicotar quererem cobrar de pé o que acontece muito é que agora meu Deus com o Reino sem palavras o Reino tá sempre lotado não não tá sempre lotado ingresso sempre sempre esgota e a torcida tá sempre apoiando por mais ruim que seja fácil e tá ruim mas a gente vê lá e pensa o Reino vai estar seco então a gente vai lá não há dificuldade de entrar muita gente e a Cruzú? a Cruzú não sei não passa por ali a gente já passa por dentro aqui pra não passar isso o André acredita que o Reino vai dar aquela guinada vai dar aquela guinada vai dar aquela guinada vai dar aquela guinada vai dar aquele suporte final guinada exagem vai dar aquele suporte final e o que tu acha do papão do Paissandu? cara eu acho que é assim tem muita gente que fala ah bora colocar o pé no chão o pezinho no chão tipo eu não sou esse tipo de torcedor tipo eu te confesso que eu tô bastante empolgado pô o Paissandu já tá classificado já pode me cobrar aí vamos pra cima mais classificado pra próxima fase próxima fase aí é outra competição aí é outra competição aí é outra competição o time tá bem será que o Paissandu vai ser triúltimo? não o bom desse formato é que se a gente conseguir chegar em oitavo a gente pode terminar em primeiro no Paissandu lá é verdade já aconteceu muitas vezes o time quando tava lá embaixo e o líder próprio Fortaleza na Série C né vários anjos ano passado acho que o líder foi mesmo com a lanterna com a Dragular né o líder do grupo B quem é o líder? não, não vamos citar nomes aqui não, fala aí pô é o time azul azul clarinho lá azul anguilda nem sei qual é azul é todo o tom de azul que eles usam iiii começaram as agressões viratutas aqui no podcast não é brincadeira a gente se respeita tem cabareçador mas é o quadrangular é outro campeonato assim eu vou falar pela gente mas você não classifica o Remo não não as situações estão bem complicadas o Remo precisa resolver o problema interno que a gente acredita que tá tendo tem que resolver lá a questão parece que foi dispensado algum jogador do Remo o parceiro do Bayern tá chegando aí tá bem interna não, o Fabio falou hoje essa semana passada né, o Fabio falou que saiu Pimpão Fernandinho Kevin o terceiro goleiro e mais um e Lailson Lailson era pra ter saído antes de bater aquele pênalti não não, aquela foi uma pipocada do show gigante fala de bobagem e o que acontece pra gente claro é uma coisa notória tem muita gente que acredita que a gente torce contra o Remo Paissandu futebol zoeiro não existe essa possibilidade não existe essa possibilidade se a gente torcer contra os dois a gente vai trabalhar com o que? entendeu? é muito melhor Evine, André é muito melhor a gente zoar Remo Paissandu na Série B com 38 jogos no segundo semestre papelzão também com certeza a mídia chegando de sul-sudeste do que a gente zoar o Remo Paissandu na Série C ou na Série D agora eu já parei com a segunda parte aí aí o torcedor bota na cabeça dele que a gente quer que Remo Paissandu se dê mal não existe essa possibilidade eles já vão se dar mal automaticamente não existe essa possibilidade a gente precisa que Remo Paissandu fortaleça o futebol palarense ah, o Edu vai pra Caixão o Vitor é tuna e para lá mano, seria sensacional Caixão subir se é sensacional a tuna subir entendeu? abriu duas vagas na Série D o futebol é o que aconteceu com o futebol cearense o futebol cearense tem o Ceará na Série A não tem ninguém na Série B mas tem três times na Série C e dois na D entendeu? e dois na D são são c dois com três cinco com dois sete são sete clubes disputando o brasileirão aqui a gente tem Ribeiro Paissandu da C Castanhal e Tuna na D quatro e mal a Tuna infelizmente aconteceu o que aconteceu não conseguiu mas se Deus quiser ano que vem já tava já tava Castanhal tá brigando pela classificação se Deus quiser na terça-feira vai tá comemorando a classificação aqui não sei se vai tá mas eu torço que esteja eu também mano entendeu? também então pra gente cara vou até desabafar a gente tá acabando é o podcast a gente quer pessoal põe uma coisa na cabeça de vocês a gente quer que Ribeiro Paissandu estejam bem a gente quer que o futebol esteja bem a gente quer brincar a gente quer falar mal do cara que chuta errado do cara que roubou mas isso vai acontecer na A na B na C entendeu? não existe a possibilidade do futebol do Edu do Vitor do Leandro do Irgner do Vinícius de todo mundo querer que o Paissandu o Paissandu se dê mal a gente precisa que Ribeiro Paissandu esteja bem que o Paissandu esteja bem criando conteúdo um falando mal do outro mas que a gente faça isso na Série A na Série B muitos dos que estão assistindo aqui esse podcast esse episódio que eu não sei o número eu não tomei eu não tomei 394 muitas das pessoas que estão assistindo esse podcast que vão vir lá da página do Paissandu Milgrado que vão vir do Remista Doedo nunca viram o Paissandu e Remo um clássico na Série B pode crer que saia na Série A nunca deu essa guinada nunca ninguém viu nunca ninguém viu vocês já pensaram a gente vê sei lá em Fortaleza ah é uma fase é uma fase o Paissandu e Remo já tiveram essa fase tu te lembra a última vez que teve um reparo na Série A Série A não na Série B 2006 2006 2006 quanto tempo faz? 16 anos 16 anos eu acho é até certo 16 anos tu tem 23 tu tinha o que? 6 anos por aí 5 anos 7 anos 7 anos mano então fale com essa idiotice ei cabra essa não ei fale com essa idiotice de acreditar que o futebol zoeiro e as páginas de internet que falam do futebol palaense e querem o mal de Remo Paissandu tirando o eu que é todo mundo quer o mesmo a gente quer brincar a gente quer brincar e se a gente puder brincar na Série A e na Série B vai ser muito melhor pra todo mundo entendeu? o Remo caiu ano passado ah o Júlio tá comemorando caralho eu perdi muito dinheiro tu perdeu o dinheiro? pega bastante mano eu ia trocar até de carro lógico que pra torcedor é interessante tu é Paissandu lógico que tu vai querer que o Remo se o Paissandu tá ferrado tu vai querer que o Remo tenha ferrado mas seria muito melhor o Paissandu e o Remo tá junto fala aí agora não e outra mano só pra terminar de falar aí se o Paissandu tiver bem o Remo também vai querer tá bem não vai querer entendeu? o pensamento correto é não é tu ver o cara e chutar ele é tu ver ele bem e querer ficar também bem então é isso bora terminar lá o que as emoções estão a flor da pele Brezinho Vinícius obrigado de verdade cara por vocês terem vindo é doeu? doeu obrigado por terem vindo a gente também é fã de vocês a gente sabe como é difícil manter uma página de um perfil de internet o pessoal também acha que é fácil é mano o cara acha que é não é fácil tu tem uma profissão? trabalha trabalha se quiser falar eu me formei em designer ano passado e atualmente já tô trabalhando e qual é a profissão? você vê na e o André? o André é como uma administrativa é o Vitor é advogado por incrível que pareça passou 4 anos pra passar na OAB mas é advogado eu e a mãe dele estudando gente toda noite ele passava eu sou TI eu sou da informática entendeu? a gente sabe como é difícil todo mundo tem a nossa jornada e o pessoal eu acho que é fácil manter parabéns pelo trabalho de vocês agradecer de verdade a presença de vocês e manterem a pegada não pare não não pare o melhor sempre vem depois na internet mano acredite isso essa questão que a gente busca sempre ser original por exemplo tem torcedor que vai querer dizer ah faz esse jeito faz esse jeito pra dar um a outro a gente quer ser o que a gente iniciou pra ser por exemplo ah a gente não vai falar algo porque é uma parceria que não vai querer fechar com a gente é a nossa nossa originalidade nada contra nada contra aquilo que a gente a nossa essência a essência que a gente iniciou a página nosso objetivo desde início é brincar é puxir se divertir e trazer levar essa alegria pro torcedor e é isso nada contra essa essência do caralho mano gostei muito disso tô tirando papo gostei muito então a gente gostei muito mais do reino é verdade então a gente recebe muita mensagem a gente quer criar um perfil sabe a gente é uma inspiração é referência então a gente recebe muita mensagem a gente quer criar um perfil com as dicas ideias e assim né a gente sempre fala pô não é do dia pra noite é muito trabalho muito esforço muito tempo dedicado até hoje mesmo com a rotina corrida a gente tem que estar conciliando mesmo assim a gente continua se dedicando criando conteúdo e cara é tipo às vezes é cansativo mas ver o resultado ali é muito prazeroso muito gostoso muito bom muito bom e assim a gente tá batendo um papo aqui de coração aberto porque são pessoas que trabalham no mesmo ramo a gente trampa no mesmo ramo então tipo assim hoje em dia mano eu posso te falar o cara pode não saber quem eu sou quem o Edu é mas ele sabe desse escudo aqui negão o cara já viu essa parada aqui em algum lugar tá ligado mas não sei quem é não sei quem é os caras mas eu já vi o trampo dos caras tá ligado isso é a parada mais gratificante eu sempre falo aqui mano dinheiro eu amo dinheiro o que? lá na rua meu apelido é Vitor Dinheiro de tanto que eu gosto mas porra não é a principal parada saco porque se fosse a gente já tinha parado a gente já tinha parado tá ligado porque o dinheiro ele é muito gostoso quando tem quando não tem é tu para tu para tu para então assim porra é uma parada que mano eu sempre costumo falar é uma matemática que funciona saco é trabalho dedicação e mais do que isso mano talento que é uma parada que vocês podem ter certeza que vocês tem e a humildade de entender onde vocês estão e onde vocês querem chegar tá ligado isso daí leva eleva o trabalho para outro patamar mano continuem o que a gente puder fazer contem com a gente também isso daí a gente fala para todo mundo vale para qualquer um o cara que tem a gente está hoje aqui com o Vini e com o André para ser no meu grau e em Mista Zueiro mas a galera que tem projetos que tem páginas que sonham em crescer contem com a gente contem com a gente e façam isso pelos outros também mano façam isso pelos outros sempre à disposição torcedor a gente nos interagir ao máximo possível não esconda o torcedor sempre que a galera quiser bater foto com vocês cobra dinheiro que a galera paga quando estiver no estádio pede para pagar serviço agora que a gente tirou a máscara vem cá 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 vou mostrar para vocês o trabalho do nosso parceiro o Heberton Barbearia aqui ó e o meu meu novo apelido é Cabeça de Mangueirão tem que acabar essa noite obrigado rapaziada valeu remista Zueiro e Paysandu Mil Graus com essa no final esse foi uma resenha sigam sigam rapaziada vou trocar ideia Duzinho mais um gato a gente está fechando julho a gente vai gravar deve gravar mais um ou dois para julho e se Deus quiser em agosto a gente vem ao vivo que ao vivo a gente vai quebrar tudo que notícia do caralho então vacilou papai é Blacks sigam a galera obrigado sigam aqui os verões de podcast esquece e se inscreva no canal